Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol, a família da construção Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra Breda Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial Infomarilha, informática e eletrônicos C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros Cerâmica Tetoforte, o nome forte para a sua obra Ligue entrega até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Alunos medalhistas de ouro na Olimpíada do Conhecimento Representarão o Brasil no maior torneio internacional de educação profissional A WorldSkills, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em 2017 Neste ano, foram disputadas 43 modalidades Com 379 competidores dos diferentes estados do Brasil O Senai São Paulo participou com 38 modalidades E obteve 17 medalhas de ouro, 11 de prata, 5 de bronze e 5 certificados de excelência A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação profissional e tecnológica das Américas Promovida pelo Senai com apoio da indústria brasileira São Paulo levou 38 competidores e Bauru contribuiu desses 38 com 13 alunos Então, nós representamos já praticamente 38% dos competidores eram de Bauru Aí, o resultado foi que São Paulo conquistou 17 medalhas de ouro E dessas 17, 6 medalhas de ouro são também de Bauru Nós estamos representando, então, 35% das medalhas de ouro Somente da escola de Bauru A escola Senai João Martins Kolbe foi responsável por 6 medalhas de ouro Uma de prata e 3 de bronze e um diploma de excelência Bauru foi a maior escola com número de competidores a nível Brasil Nós fomos competir com 13 alunos Nunca na história do Senai a nível Brasil teve uma escola com 13 competidores E, em resultados também, nós obtivemos 6 medalhas de ouro Nunca na história do Senai a nível Brasil teve uma única escola, a mesma escola, com 6 medalhas de ouro Então, nós batemos um recorde a nível nacional Para a escola, eu acho que é o resultado de um trabalho de 2 anos, de 3 anos, depende da modalidade É o fruto desse resultado, é essa competição nacional A escola teve uma participação e um resultado significativo na etapa estadual E também, agora, no nacional, com 6 medalhas de ouro É significativo para o Senai São Paulo É aproximadamente um pouco mais de 30% do resultado do Senai São Paulo Da classificação da equipe de São Paulo para Abu Dhabi 2017 Se pensarmos que nós temos 90 escolas no estado Bauru, ficando com 6 ouros de 17 Ficando com aproximadamente um pouco mais de um terço dos alunos do Senai São Paulo todo É expressivo o resultado, né? É significativo, é expressivo e é o resultado do trabalho de uma equipe muito boa que tem em Bauru Oriundas também de Olimpíada do Conhecimento São ex-alunos, ex-competidores E é uma certeza de que o processo a cada ano está melhorando É um processo que está evoluindo São pessoas que se dedicam cada vez mais E se aperfeiçoam dentro de um processo de competição de alta performance Eu sempre digo que é alta performance O resultado de uma medalha de ouro para uma medalha de prata A diferença é muito pequena Às vezes são décimos de diferença Para pegar um ouro, né? Quer dizer, quando a diferença é grande Quando a diferença é bem maior O trabalho é mais fácil de se fazer Quando vem apertando esse resultado a cada ano Assim como é no mundial Na etapa mundial na WorldSkills Qualquer trabalho de aperfeiçoamento Dentro desse processo Que garanta ainda mais uma alta performance do competidor Significa um resultado diferenciado dentro da competição A WorldSkills em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Será realizada de 5 a 12 de outubro de 2017 A nossa missão agora é treinar esses seis competidores Medalha de ouro que eles vão para Abu Dhabi E nós queremos então focar Para que eles também consigam lá esse mesmo êxito Porque para a escola, para o Senai A nível São Paulo e a nível Brasil Faz muita diferença essa conquista Isso fortalece muito a indústria brasileira Porque nós estamos apresentando os melhores profissionais E isso garante também então A representatividade da qualificação profissional Mas da produção da indústria brasileira Outro ponto mencionado pelo diretor Foi a certeza de que o resultado colhido com bom desempenho De todos os alunos competidores na Olimpíada do Conhecimento Também se deve ao trabalho desenvolvido pelos professores E pela equipe de apoio da escola Sem dúvida que participar de uma Olimpíada do Conhecimento Treinar os competidores Força aos professores também chegar no nível mais alto de conhecimento Porque as provas elas são a nível internacional As normas de qualidade são também normas internacionais Então o nosso professor ele tem que buscar conhecimento Tem que se atualizar E essa atualização permite que Quando o professor também está dando aula Para os demais alunos da escola Os demais alunos tenham esse mesmo nível de conhecimento Então todo mundo sai ganhando Os competidores, mas todos os alunos E quem sai ganhando mais É a indústria que contrata essa mão de obra de alto nível A seguir alunos de Bauru se destacam Entre as escolas Senai do Brasil É uma sensação maravilhosa É um sonho que está se realizando E estou crescendo cada dia mais Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Breda Sistemas Sistemas integrados de gestão empresarial Info Marília Informática e eletrônicos C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte O nome forte para a sua obra Ligue entrega até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Pra quem exige o mesmo Sol A carácia Adiós Na insights A Bíblia A Bíblia Essaalım